Como foi o meu segundo saque na mesa proprietária Apex Trader Funding? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fala, trader! Tudo beleza com você, meu brother trader? Eu sou Adalto Carneiro, trader da Apex Trader Funding, a mesma proprietária que eu uso para operar contrato futuro na CME, mercado financeiro dos Estados Unidos, mercado tradicional. Quer operar comigo? Quer saber como eu opero Nasdaq Futuro? Quer saber o meu operacional e entender em detalhes o que eu faço para ganhar dinheiro operando esse ativo? Quer ter acesso a um planejamento completo para fazer grana dentro da Apex com a mesa proprietária? Tudo dentro das regras da mesa proprietária? Para ao final também fazer saques como eu estou fazendo? Vamos comigo no Nasdaq Trader, acesse aí, quero aprender com Adalto. Eu ia parar de falar sobre saque, por quê? Porque a galera fica me perseguindo. Adalto, cadê o seu saque? Mostra o seu saque. Já deixei o combinado aqui que eu vou mostrar em detalhes, certificado, aprovação, mostrar a tela somente no meu saque de 10 mil dólares. E ponto final. Não adianta você reclamar, você falar isso, você falar aquilo. Meu brother trader, não adianta. Somente no meu saque de 10 mil dólares, de uma conta só, de uma vez só que eu vou mostrar tudo isso. Até lá, contente-se com este saque que eu vou te mostrar. Que eu estou te mostrando nos outros vídeos também. E eu fiquei assim, dando risada com o comentário. Não sei se é brother trader, não sei se é hater, não tenho a mínima ideia também. Não me preocupo quem é essa pessoa. Mas achei muito engraçado o jeito que ele comentou. No saque anterior, que na verdade não foi o meu primeiro saque. Por que o que acontece? Quando a gente faz um saque na Apex, os primeiros saques na Apex, pequenos, 500 dólares, ali de 500 a mil dólares, meu brother trader, não serve para nada. Por quê? Porque só paga o custo. Sequer paga. Melhor, sequer pagou os primeiros saques, o custo que eu tive até chegar ao primeiro saque. Ou seja, gastei muito mais dinheiro com conta de avaliação, com reset, ativando conta patrocinada, joguei dinheiro para a Apex. E os primeiros saques, esse dinheiro não voltou. Então, não tem nada para comemorar. Enquanto você não tem o payback, enquanto você não consegue sequer cobrir o custo da Apex, que você teve com a Apex. E eu tenho que ser sincero aqui com você. Infelizmente, meu brother trader, vai ser praticamente impossível você gastar apenas o valor da avaliação, de uma avaliação. Com essa única avaliação, você conseguir a aprovação e gastar apenas também a ativação da sua conta patrocinada. Vai ser praticamente impossível. Vai ser praticamente... Se não for impossível, vai ser absurdamente difícil você ter apenas este custo. O custo de uma avaliação, o custo de uma ativação e já partir para o seu primeiro saque. Estou dizendo isso por experiência própria e acompanhando centenas de brothers traders que estão fazendo avaliação na Apex. Eu o considerei como o primeiro saque, até mesmo para contextualizar aqui toda a ordem cronológica do conteúdo que eu venho trazendo no YouTube o saque que fez diferença na minha vida. Que foi o saque de todas as solicitações deu mais de 20 mil reais, mais de 4 mil dólares. Então, isso no primeiro período. Tem mais no segundo período, dentro do mesmo mês. Aí sim, meu brother trader, eu chorei. Aí sim, meu brother trader, eu comemorei. Aí sim, eu gritei. Eu já deixei claro que não iria mais falar sobre saque até o saque de 10 mil dólares. Só que esse comentário me fez trazer esse segundo vídeo. Por quê? Porque ele foi bem específico em dizer o seguinte. Ah, o cara fez um saque para alugar um carro e acha isso inteligente. Acha isso inteligente. Assim, o primeiro ponto é o seguinte. Esse saque, a grana que eu faço com a Apex, é fruto do meu trabalho. E é um puta de um trabalho. que eu ralei minha bunda no asfalto durante 5 anos para conseguir ter uma grana expressiva no mês com essa profissão. Sendo um trader profissional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o dinheiro é meu. Eu nem queria ser arrogante e dizer o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Poderia até dizer isso, mas eu não quero chegar nesse ponto. Mas assim, eu achei engraçado porque eu não aluguei só um carro. Por isso que eu estou trazendo no segundo vídeo. Eu aluguei esse carro aí também. Olha esse carro. Olha esse carro que sensacional. Um Challenger não é a versão mais top. Ainda vou voltar lá. Vou alugar o terceiro carro. Calma. Vou alugar o terceiro carro. Esse aí, essa versão, essa versão é uma versão que tem um motor V8 motor V8 com 480 cavalos. Sonho. Esse é o carro do Toretto. Carro do Velociriosos. sempre sonhei em dirigir esse carro. Sempre quis dirigir esse carro. E aí, no mesmo dia, na mesma hora que eu devolvi a BMW do primeiro saque, eu já, prevendo o segundo saque do mesmo mês, só que na segunda, no segundo período de solicitação, já amarrei o segundo carro. Fui lá e aluguei esse carro. E aí, meu brother trader, sendo inteligente ou não, é uma realização. Inteligente ou não, é uma realização. E é isso que a profissão trader proporciona para nós. A possibilidade de você fazer o que você quiser. Principalmente com o poder do foda-se desse tamanho. Inclusive, para esse comentário. Foda-se se você acha inteligente, se você não acha inteligente. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Por quê? porque para mim é uma realização. Você não tem ideia de como eu me divertir acelerando esse carro, esse Toretto, o nome do carro é Toretto, de 480 cavalos. Vou voltar lá nos Estados Unidos porque não era o carro que eu queria. Não estava disponível. Que é o mesmo carro, só que na versão Hellcat, que vem com motor V8 biturbo de 707 cavalos. Meu brother trader. eu vou voltar lá nos Estados Unidos e vou alugar esse carro também. E vou trazer o vídeo aqui dizendo o seguinte, o que eu fiz com o meu terceiro saque? Vou reservar. O meu terceiro saque, que na verdade não vai ser o terceiro, apenas para contextualizar aqui de forma na ordem cronológica. O meu terceiro saque eu já vou reservar a grana para pagar o Hellcat. Vou pagar o Hellcat com o meu terceiro saque. Inteligente ou não, meu brother trader? Para mim, é uma realização. E eu estou me fodendo aqui nessa porra desse mercado financeiro para isso. Para eu fazer o que eu quiser. Para eu gastar a grana com o que eu quis, do jeito que eu quiser. E tem mais, até fiquei meio puto aqui, meio exaltado. E tem mais, meu brother trader. Eu gastei tudo isso e olha a grana que sobrou. Eu vim dos Estados Unidos e ainda sobrou uma grana. Gastei uma parte lá e ainda sobrou uma grana. Transferi essa grana para a minha conta principal, minha conta bancária no Brasil. E vou fazer um comentário aqui, nem devia, mas para quem possa servir este comentário, quem está aí querendo torcer contra, tem uma coisa para te falar. Você perdeu o timing. Já passou o momento de você torcer contra. O momento de você torcer contra era naquela semana, naqueles meses onde eu estava nesse tapete aqui deitado, chorando, de desespero, com uma exaustão mental sem saber o que fazer. não tendo mais opção. Você tinha que torcer contra naquele momento. Naquele momento eu poderia desistir, mas não desisti. Estou aqui. Consegui. Estou vivendo o meu sonho. Então, antes de continuar torcendo contra, estou aqui para te ajudar. Se você quiser me ajudar para também viver o seu sonho, conte comigo. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.